O Verbo de Deus me é dado para manifestar em palavras. O que é o Verbo de Deus? Meu Filho é puro e santo como eu mesmo. E assim Deus veio a ser o Pai do Filho que Ele ama, pois assim Ele foi criado. Esse é o Verbo que o Seu Filho não criou com Ele, porque nele o Seu Filho nasceu. Aceitemos a Sua paternidade e tudo nos será dado. Ao negarmos que fomos criados no Seu amor, estamos negando o nosso ser, para ficarmos incertos quanto a quem somos, quanto a quem é o nosso Pai e a que propósito viemos. Entretanto, precisamos apenas reconhecer aquele que nos deu o Seu Verbo na nossa criação para lembrar-nos dele e assim chamar de volta o nosso ser. Pai, o Teu Verbo é meu. E é isso que quero manifestar em palavras a todos os meus irmãos, que me são dados para estimar como a mim mesmo, assim como sou amado, abençoado e salvo por Ti. Amém. 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 Amém.